Saudações, Delis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu! Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje é o Alanius traidor aqui com vocês! Olha aí, rapaz! Eu estou aqui com o meu querido Alanius traiçoeiro pra poder trazer um conteúdo aqui, cara, especial, exclusivo pra vocês. Por quê, meus amigos? Nós fomos convidados aí pela Warner pra poder fazer um teste exclusivo aí da Rainha de Edenia, cara, a nossa querida Sindel. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui, cara, tudo que a gente pôde capturar ali da personagem, desde skins, gears, fatalities, pose de vitória, encerramento, brutalities, finalização dela no modo arcade ali também. Então muito obrigado, Warner, por esse convite aí pra poder trazer esse conteúdo exclusivo aí pros nossos queridos inscritos. E eu também, Alanius, gostaria de agradecer aqui, cara, já de antemão, o nosso querido Ariel do Combo Infinito, porque a gente não teve tempo hábil pra poder pegar todo o conteúdo por causa de uns probleminhas que a gente teve lá nessa questão do horário, mas graças ao Ari Nelson, a gente conseguiu complementar esse conteúdo aqui com um pouco do footage, né, que é o vídeo que ele gravou lá da Sindel também, pra gente poder trazer pra vocês. Então, galera, por favor, quando terminarem de ver esse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, assistam o vídeo também do Combo Infinito com esse conteúdo exclusivo da Sindel aí, porque foi graças ao Ariel que a gente conseguiu trazer esse conteúdo completo aqui pra vocês também. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, começando a mostrar aqui o conteúdo dessa maravilhosa Sindel. Já tá na tela pra vocês aqui. E eu e o Alanius, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a mostrar tudo aqui, vai deixar correr o vídeo que a gente tem, entendeu? Porque esse vídeo foi o Renato que gravou, inclusive. A gente não conseguiu ir porque eu e o Alanius não somos de São Paulo, entendeu? Então, tudo isso aqui foi o Renato que capturou também do Meia Lua. A gente vai deixar correr e fazer nos comentários em cima, porque é muita coisa. Então não dá pra gente poder ir parando. Então vamos lá, Alanius? Bora! Começando a nossa Sindel, começando aí com os Gears. Olha aí. Que bem ainda, rapaz. É uma revenante linda. Tá bonita mesmo. Olha a cabeleira do Zezé dela ali, ó. Que padrão. A gente vai vendo aí algumas mudanças no gear, cabelinho, né? Cabelinho Naruto que a gente tinha visto ali, repartido no meio. Naruto. A gente vira. Mais um cabelinho Naruto, dessa vez sem nada. Tá um cabelo instinto superior isso ali, todo espetado, mano. Oxi, Goku na veia. Tá branco, né? É verdade. É. O tiarinho aí já começa a ficar... Olha, esse daí já tá aparecendo mais aquelas luteadoras, né? Luta livre mexicana ali. Sim. Cara, esses Gears dela, essas tiarinhas, ficaram bem legais. Agora, é perfeitamente luteadora, né? Primeiro com o topete do Elvira, agora uma luteadora com o topete de Naruto. Parece até que saiu da saga ali do Pain. É... Uma tiarinha é parecida com a do Acetron. Esse daí também ficou meio luteador ali, cabelinho repartido no meio. Cara, esses Gears eu achei que ficaram bem bonitos, apesar de elas ficarem um pouco com esse lance, né? Isso daí ficou terrível, né? Ficou horrível, cara. Ficou ridículo esse pano na cabeça. Pelo menos parece vovó, mano. Nossa, mano. Tava tão legal, né, velho? Aí é, mais uma mascarinha aí de luteadora. É interessante, né, cara? É que a gente vê muitos adereços, assim, pro rosto dela e isso, se vocês prestarem bem atenção, o cabelo dela só tem três modelos, assim, três penteados, vamos dizer assim, entendeu? É, é. Olha aí, Cavaleiro Zodíaco. Aí é uma mascarinha de Cavaleiro Zodíaco, né? A Cinder é o Revenant, então provavelmente serve a Hades. Exato. Aí é a Presidia ali do lado, lembra? Um pouquinho da Cetrion, né? Já começa a ter uns adereços diferentes, aí já parece que ele tá vindo da WWE. Então a gente muda a liga, né, mas continua sendo luteadora. Eu achei interessante, cara, que ficaram bem bonitos os adereços, né? A máscara de Shaokana, né? Aquela das caveiras que acabou de mostrar aí também ficou insana, cara. Sim, sim, ficou muito legal. Outra tiarinha aí que dava pra colocar a Cinder como lutadora da WWE, outra com cabelinho de Naruto. Cara, não entendi esse cabelinho de Naruto, na verdade. Não entendi. É estranho, né, mano? Eu gostei bastante desses adereços, apesar das brincadeiras, ficou bonita. Agora a gente vê aí um pouco da fortuna que a Cinder gastou com bota, né? A gente vê a bota Neon aí rolando. Essa bota agora já é um pouquinho mais pobre, então provavelmente é quando ela não tava com o Shao Kahn. Essa aí mais brilhante, né? Então a gente já começa a ver onde é que o dinheiro dela ia. Todas essas botas aí que tiver um adereço de metal, uma coisa de ouro, bronze, prata, vocês podem saber que é da época que ela já tava com o Shao Kahn, entendeu? Eles não pouparam detalhes, né? Aí uma versão um pouquinho mais suja e tal, agora uma roxinha de novo, umas coisinhas mais anos 80 ali, mais chamativa, né? Cara, eu gostei bastante desses adereços, achei que ficaram bem bonitos. Dá pra imaginar o que combina com aqueles gears na cabeça e tudo mais. Vou falar pra você que me agradou bastante. Tiveram muitas variedades com relação ao estilo da bota que ela tá utilizando, né, mano? Não, eles variaram bastante mesmo. Sim, agora a gente vai pra famosa lança dela aí que a gente tinha visto inicialmente, né? É, que lembra muito aquelas nagnata japonesa, né? Sim, o nome dela é Kwandau, você tá mostrando ali, olha lá. A gente vê aí uma lança que foi forjada aí com os melhores metais aí de Eden e de Outworld, né? Os grandes ferreiros aí, Shao Kahn. Shao Kahn. Quem é Vibranium, quem é Adamantium, rapaz, pede isso aí. É, cara, essa daí muito bem trabalhada, muito detalhada, deve ter custado uma fortuna fazer um negócio desse. A gente vê esses detalhes bem legais, essa ponta rosa, muito legal aí. Tem uma que mostrou que é mais lisa, que lembra muito o que foi utilizado por um boss, inclusive, do jogo do Capitão Comando. Não sei se vocês lembram do Capitão Comando. Ah, eu lembro, sim. É, Capitão Comando e tal, tinha um boss lá que tinha uma bem lisa aí, parecida com uma das que a gente mostrou. A gente vê essa mais parecida com o Chris, né? Que é toda dobrada a lâmina ali. Sim. Essa outra também cheia de detalhes. Cara, eu gostei bastante desses gears, eu achei que ficaram bem legais. Essas nagnatas, todas elas me agradaram. Não teve uma que eu olhei e falei, cara, essa daí eu não vou usar nunca. Diferente de algumas armas que a gente percebeu. Eles trouxeram uma grande variedade, né, cara, nessas gears aí pra ela, pra ela poder ficar realmente estilosa como ela é. Agora a gente tá vendo as skins dela aí, né, Alanis? Aquela skin padrão que a gente já tinha visto tanto no trailer e ao Renato, que apertou um botão errado ali. Mas essa é a skin padrão da personagem, que a gente viu no trailer de anúncio dela aí. É a skin com diversas cores ali que a gente pode escolher pra personagem também. Isso já é padrão pra qualquer personagem, né, Alanis? É, a gente imaginou que uma das coisas que podia mudar era a luva, mas a gente percebeu que não. Na verdade foi nagnata, foi a bota, foi o cabelo. A luva realmente faz parte da skin, né, a gente tem aí essa daí um pouco mais descoberta. Se você notar, é a mesma skin, porém sem aqueles detalhes mais no ombro ali, assim, na parte do peito e tudo, entendeu? É mais simples, aí o decote é um pouco mais generoso. Sim, ó, pra galera que gosta de um sex appeal muito grande, esse design da Sindel aí, meu amigo, tá bem chamativo, entendeu? É, ela tá bem bonita. Ainda tá, pra deixar muito marmanjo, deixa pra lá o adjetivo, é... Insatisfeito, né? Olha aí, ó. Essa daí já lembra muito a versão clássica da Sindel, né, a gente percebe que eles cobriram parte da perna pra não ficar um negócio tão escandaloso, mas ainda assim a mesma ideia, né? Agora faz sentido o negócio ficar preso porque prende no pescoço. Sim. E aqueles detalhes na cinta da perna dela ali, ó, pra poder cobrir a coxa e tudo mais, você repara, cara, que o negócio tá tão apertado que dá até uma puxada na pele da coxa dela, assim, ficou muito legal isso, cara. É, não, ficou bem interessante, eles trabalharam muito em cima de detalhes ali. Vamos ver agora aí, ó, pose de entrada, né, isso. Essa daí a gente viu do cabelo, tal, bem simplona. Sim. Ela descendo, levitando, eu achei muito legal essa intro. Com a risada, velho, muito foda. Ó, essa aí a gente viu também algumas intros que ela teve com alguns personagens de diálogo que ela dá aquela... Jogando o cabelo, né, bem sexy. Muito, cara, muito. Essa da ressurreição ficou da hora, cara. Fazendo referência, a ressurreição ficou muito boa. Olha esse nome ali, Alanis, ó, Banshee, aí, ó. É, exatamente. A gente fez um vídeo da Banshee aí, falando, inclusive. E realmente foi, né, assim deu Banshee. Ali no rejuvenescimento é quando ela tem mudido lá no Banshee. Ó, rainha mãe, cara, essas poses de vitória da Cyndale... Essa daí ficou imponente, cara. Não, essas outras duas aí agora que eles vão mostrar, na verdade, essas últimas três poses de vitória dela, todas... Dão um foco pra ela, assim, entendeu? Pro rosto dela, tipo assim... Olha como sou bela, como sou destemida. É muito foda, cara. Cara, deixa... Essa dá risada, cara. Ó, e foco no rosto dela de novo, ó. Ei, beleza. E assim, é interessante que deram muita personalidade. Não foi nada genérico. Ó, enquanto o Renato tá pensando o que ele vai fazer aí, meus amigos. Dando um parecer geral do que a gente achou aqui até o momento das skins e gears dela. Eu gostei pra caramba, porque dá muita variedade. A gente pode customizar a Cyndale de forma a deixar ela bastante estilosa. E ao mesmo tempo, imponente e bem sexy, né, Alanis, também? A única coisa que eu vou falar pra você que eu achei meio mech foi o cabelinho espetadinho dela. O resto ali, olha, não teve nada que me causou, sabe... Ah, não vou usar. Não. E a gente vai aproveitar esse momento aqui agora, meus amigos, pra poder mostrar pra vocês aí o segundo Fatality da Cyndale, que a gente chegou a ver só o primeiro no trailer de anúncio dela. Então a gente vai deixar rolar aí em preto e branco, porque senão o YouTube capa nóis, né? Vocês sabem como é que é o negócio. Mas depois a gente vai soltar esse negócio na íntegra pra vocês, lá no nosso Face, entendeu? Preto e branco, sem censura, sem nada. Então confiram aí, meus amigos. Fatality. Cyndale wins. Meus amigos, antes de a gente falar desse Fatality aí, esse gameplay que tá rolando de fundo agora que vocês estão vendo, é o footage que o Arinelson lá do Combo Infinito forneceu pra gente. Então essa jogabilidade que vocês estão vendo é dele, entendeu? Já não é mais do Renato não, porque o Renato ele não tem habilidade, tadinho. Ele não joga Mortal Kombat. E esse Fatality Alanis, meu Deus do céu, cara. Eu achei ele mais, assim, grotesco do que o primeiro, no sentido de, tipo... Ela enfia aquela cabeleira viva dela dentro do corpo do boneco ali, rapaz, pela boca ainda. E o negócio vai saindo ali por cada orifício. Não sai não só pelos orifícios, né? Sai pela pele, sai por todo aquele tipo de lugar ali também, e vai entrando, e tira olho, e enfia, e volta, e sai de novo. E depois vira o que, Alanis, que você me falou, quando a gente tava conversando? Fica só a casquinha do sorvete. Exatamente, cara. Quando o Alanis falou isso comigo, mano, eu ri pra caramba. Eu achei esse Fatality muito... Deu aflição. Acho que essa é a melhor forma de descrever, sabe? Com certeza. Deu muita aflição. É uma sensação inversa de quando a gente viu aquele do... Noob Sai Bot, né? Que é mão sai pela boca, né? Essa daí entra pela boca, cara. Aí. Nossa, é muito tenso esse Fatality, cara. Cabelinho da Sindel maldoso, viu? Vou te falar um negócio. Mas não para por aí, Alanis. A gente ainda tem que poder mostrar pros nossos queridos espectadores aí alguns Brutalities que eles disponibilizaram lá pra gente poder fazer também. Um que o Renato fez, e o outro que o Ari Nelson também nos forneceu aí, porque o Renato não conseguiu fazer, cara. Não tem habilidade, tadinho, né? Então, bora lá. A gente vai rodar os dois Brutalities aí agora pra vocês conferirem, entendeu? Preto e Branco, pro YouTube não capar nóis. A gente vai comentar daqui a pouquinho. Vamos lá. Olha só, hein, Alanis. Esses Brutalities aí que eles mostraram da Sindel, cara, nesse footage, meu amigo, eu achei muito foda. Principalmente esse segundo Brutality dela aí, que ela dá uma picotadinha no braço dos bonequinhos ali e depois coloca a lança de uma maneira tão gentil ali no queixo do bonequinho e deixa ele pendurado ali, entendeu? Nossa! Ela atira o excesso de peso e pendura o manequim, né? Exatamente, cara. Exatamente. Deixa ela lá na lojinha dela, entendeu? Mostrando aquele modelito lá que ela tá vendendo. Não esperava esse tipo de Brutality aí na Sindel. Gostei também dos dois Brutalities. Esse daí, dela pendurar o manequim ali, foi o que eu mais gostei. Esse outro aí, né, que ela dá uma fatiada ali no pescocinho do boneco e depois que ela dá uma empurradinha com o cabelinho ali, eu achei bacana, cara, assim, estiloso, entendeu? Ela ia com o cabelinho lá empurrando o negócio. Sai daí, ó, jaca. Eu já te cortei fora. É estiloso, eu gostei também. Mas, por exemplo, é algo que o Scorpion poderia fazer com a Katana e faria melhor, entendeu? Com certeza o outro é mais impactante e mais agressivo. Eu também curti mais o outro. E antes da gente encerrar, meus amigos, a gente tem que mostrar pra vocês aqui o final do modo arcade aí da Sindel quando ela derrota a Crônica, né? Aquele finalzinho lá que todos os personagens têm depois deles derrotarem o chefão. Bom, o Ari Nelson também forneceu o dele lá que a gente não conseguiu fazer, né? Não deu tempo e tudo. Então vocês vão ver aí o footage que o Ariel forneceu pra gente e depois a gente vai comentar esse negócio com vocês que tá bem interessante, meus amigos. Confiram aí. No começo, Shao Kahn invadiu a Dinia, murderiu meu marido, Jared, e forçou-me a ser sua filha. Essa é a história. Mas é uma mentira. Uma que eu disse, lest eu perder a fé na minha filha, Kitana. A verdade é, Jared foi forte, destinado a falhar. By betraying him, I gained a better lover and the ultimate weapon. A conqueror to unite all realms and put them at my beck and call. Then, Kronika upended history and I found myself confronting a future in which I had been dead for centuries. My so-called family had failed me in every way. Kitana broke my heart worst. Instead of uniting the realms, she sought to liberate them. As if the wasteland savages could ever be more than serfs. Ever the caring mother, I had to discipline my little princess. And after that, I had to discipline a titan. Now, I have defeated Kronika, outgrown Shao Kahn and Kitana. I have no more family, no more rivals, no more gods. I sit above them all, on a throne that unites all realms and all realities. Whoever you are, wherever you are, when you are before me, kneel. For I am Sindel, Empress of Time. And you exist only to serve me. Olha só, Alanius, esse final, cara, eu acho que ele merece um vídeo à parte depois aí pra gente comentar com mais detalhes algumas coisas que confundiram ainda mais a nossa cabeça com relação a essa mudança do lore. Mas, comentando aqui resumidamente o que aconteceu ali, vocês perceberam, né, cara? Ela conta que essa história que a gente conhece da Sindel, ela é uma mentira que ela mesma inventou. Pra poder manter o disfarce ali com a galera de Eden e tal, ela realmente tinha planos de se juntar com Shao Kahn, que era alguém mais forte, porque ela considerava o Jared fraco com o intuito de elas ir para o poder depois. Eles definitivamente quiseram colocar a Sindel como uma personagem maligna mesmo. Acabou. Eu achei interessante a maneira como eles resolveram esse problema da incongruência. Ficou verídico, vamos falar assim, mas realmente eu acho que a gente deve em algum momento sentar e conversar a respeito da história que eles contaram e tal, porque tem muita coisa que ficou em haver aí que precisa ser explicada, né? Exatamente. Tem alguns pontos, inclusive, que eu estava conversando com o Alanis aqui e a gente levantou os questionamentos que ficaram meio confusos aí, entendeu? Que a gente vai comentar num vídeo específico pra vocês, entendeu? Pra esse aqui não ficar longo demais. Com relação ao gameplay, meus amigos, o Arinelson até forneceu pra gente o gameplay dele mostrando as variações de torneio da Sindel, só que, como a gente não teve a experiência, a gente não jogou com a personagem, né? Que foi o Renato, inclusive, do Melu, que fez as capturas lá e tudo e não deu tempo dele pegar as variações de torneio, o que a gente achou melhor fazer? Como acabou de acontecer o Combat Cast aí, né? A gente lançou esse vídeo logo depois dele, a gente vai pegar todo esse material mostrado no Combat Cast e vai fazer um vídeo específico comentando sobre os golpes da Sindel, variações de torneio e tudo mais e o que foi mostrado também daquele estilo que vocês conhecem que a gente sempre faz, entendeu? Destrinchando o negócio lá com detalhes e com as nossas opiniões também. Isto dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo exclusivo aí que a Warner nos convidou lá pra poder participar, trazer pra vocês aí a Sindel antes do seu lançamento e tudo mais. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente mostrou, cara, de Gears, das Skins, Fatalities, Brutalities e tudo mais da personagem, principalmente esse encerramento que a gente der fazer um vídeo à parte, poder comentar melhor a respeito aí. A gente vai adorar ver a opinião de todos vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. E por favor, compartilhem muito a gente tendo uma boa audiência aqui, a gente vai ter a oportunidade de trazer mais conteúdos exclusivos assim pra vocês. Então a gente precisa muito dessa força aí de cada um. Então vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, seus dois molhados na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!